Acho que a pior tortura é colocar um vídeo antigo na nossa frente e nos obrigar a assistir. Não, o primeiro. O pior é o primeiro. Nossa, o primeiro eu já ocultei. Não tava nem lá. Ai, amigo, eu deixei lá. Tá lá. Você deixou o celular. O primeiro, eu acho que nem me envergonha tanto, porque nem, assim, parece outro ser humano. Eu não consigo nem pensar, nossa, que vergonha eu era. Aquilo lá nem sou mais eu. Tá tranquilo. E tá lá? Tem, acho que cópia pirata no YouTube deve ter. Mas retirou? Eu tirei todos os vídeos de, acho que 2014 pra trás. Eu deixei no privado lá, porque muitos deles não envelheceram bem, tá ligado? Assim, tem muita muito conteúdo controverso. Não te representa mais? De forma alguma, sacou? Era uma época em que a gente... A gente tava vivendo um caos na internet, assim, né? Tava aprendendo a fazer essa parada. Não sabia lidar muito bem ainda com toda a liberdade que a internet proporcionava. Não tinha nenhuma consciência política social, assim. Então, era conteúdo, sabe? Era piadinha misógina, piadinha homofóbica, sabe? Tipo, em 2010, 2011, 12 era uma desgraça, sacou? O nosso padrão de humor nessa época era pânico na TV. Eu fiz um quadro uma vez, o Felipe Neto começou a fazer uma série de vídeos que ele não levou pra frente, mas ele deve ter feito alguns poucos episódios onde ele encontrava algum youtuber das antigas e a gente reagia ao conteúdo das antigas. E quase não deu pra fazer o vídeo. Sacou? Ele botou um vídeo sobre carnaval lá e aí a gente via e ficava um olhando pro outro e falando... Meu Deus! Não dá pra empurrar essa merda. Então, aí eu privei tudo, dá pra encontrar essas cópias piratas aí, mas é isso, é um passado que às vezes é melhor não revirar. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho